Vamos seguindo com o nosso programa e olha, a delegacia de Selvíria conseguiu realizar a prisão em flagrante de dois homens pelo crime de tráfico de drogas e corrupção de menores. Com a dupla, um menor e um maior de idade foram encontrados, olha isso aí, 12 papelotes de craque, uma trouxinha de maconha e uma pedra grande de craque, você vai vendo ali em cima da balança. Eles foram levados até a delegacia de Selvíria, o maior foi preso e o menor foi ouvido. E sabe o que aconteceu com ele, diretor? Volta aqui pra nós. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi ouvido e ele foi liberado. É, menor de idade, foi liberado, né? Agora, eu fico me perguntando, você pai, você mãe, né, o que passa na cabeça desses adolescentes pra cair pro mundo do crime? Será que o pai e a mãe não tá dando atenção pro filho dentro de casa? Porque é assim que acontece, o pai e a mãe, se não dá atenção pro filho dentro de casa, o bandido tá na rua pra dar atenção pro seu filho, né? Então, é assim que funciona. E eles, eles atraem os adolescentes, eles atraem as crianças. Não, você vai ganhar um dinheiro em bom, né? Vamos lá, você começa a traficar aqui, você vai tirar um dinheirinho bom. E aí, meu querido? Se não tem um laço familiar forte, acaba entrando nesse mundo. E esse mundo aí, eu vou dizer pra você, viu? É um mundo que, ó, é sem volta. Ou você é preso, ou você morre. É preso ou morre, é esses dois. O futuro é isso. Então, juventude, principalmente pra você jovem que tá acompanhando pulseira de prata agora, né? Tá em casa aí com o papai e com a mamãe, tá almoçando, tá na mesa aí acompanhando pulseira. Gente, estudar, cursar, fazer faculdade, esse é o melhor meio, né? Trabalhar. Nós temos aí hoje, ó, eu falei acho que 177, 117, não me recordo muito bem, vagas de trabalho na casa do trabalhador. Trabalho tem. Trabalho tem. Basta querer trabalhar, né? E você, jovem, ó, tá firme aí, né? Tem mão de obra aí, tá ansioso pra trabalhar. Cara, esse é o melhor caminho. O caminho do crime não compensa, realmente não compensa. Vai lá na delegacia, vai lá na penitenciária e vê o tanto de jovem que estragou o seu futuro porque entrou no mundo do crime. Porque embarcou nesse mundo fictício aí, onde o dinheiro vem fácil, onde as coisas vêm fáceis. O dinheiro pode vir fácil, viu? O dinheiro vem fácil, mas vai fácil também. E pode custar a sua vida. Então, jovem, principalmente você jovem que tá me assistindo nesse momento, não caia nessa, não. Não caia nessa, tá? Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos dar futuro pro seu pai, pra sua mãe, né? Vamos dar, né, orgulho pro papai e pra mamãe. Papai e a mamãe vão olhar e falam, nossa, eu tô orgulhoso do meu filho, olha onde meu filho chegou, né? Agora tem muitos aí que tão dando desgosto pros pais, né? Você imagina só o seu pai ter que te visitar lá no presídio, aqui de 3 de agosto. Você imagina só o transtorno que não é pra realizar uma visita no presídio, a revista toda lá. Então não queira isso pro seu pai, pra sua mãe, não, viu, jovem? Não queira isso, não, né? Vamos trabalhar, vamos trilhar o caminho do bem. Esse é o caminho, né? Esse é o melhor caminho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.